No vídeo de hoje, o meu pai e minha mãe me abandonaram Eles me expulsaram como se eu não fosse nada para eles E sozinho eu tive que enfrentar vários perigos Até rinocerontes e muitos mais Mas eu encontrei um macaco ninja Que me ensinou várias artes marciais Então eu voltei até meu pai e minha mãe E irei enfrentá-los para assim me tornar o rei da selva Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje E aqui estou eu com os meus pais Olha aqui, o meu pai é nada mais nada menos que o rei da selva E aqui está minha mãe, que é nada mais nada menos que a rainha da selva E eu finalmente tenho uma família muito feliz E logo logo também me tornarei o rei da selva Richardzinho, Richardzão Estou aqui para te mandar um azar então Antes de anoitecer no jogo Seu pai e sua mãe irão abandonar você Não vem ser o rex, o profeta não Que isso, hein? Eles não vão me abandonar Né? Né? Vão sim Comete aí, vocês acham que meus pais vão me abandonar realmente? Será que o rex de novo vai acertar as profecias? E nossa Já começou chover E está anoitecendo Você nasceu fraco Que isso pai? Não queremos mais você Que isso mãe? Ai meu Deus Os dois começaram a me bater O Rex acertou a profecia Novamente Mas dessa vez o Rex não os perde por esperar Eu posso ter sido expulso e abandonado nessa chuva Mas eu ainda irei me tornar um leão gigante E eu me tornarei o rei de toda a selva E irei me vingar Após algum tempo Essa chuva não parou Mas tem um problema Minha barriga está roncando Então eu preciso de alimento Eu preciso de alimento o quanto antes E para isso eu preciso sair para caçar Se eu quero um dia me tornar o rei da selva Primeiramente eu tenho que caçar alguma coisa Não é verdade? Olha uma moeda Dinheiro Mais dinheiro Não a gente concentra Chega de querer dinheiro Vamos querer alimento Alimento é o principal Mas com o dinheiro eu compramos alimento? Que isso hein? É mas eu sou um leão Leão não usa mercado Porque se um leão entrar no mercado Todo mundo vai correr do mercado Aí o leão vai conseguir tudo de graça É mas aqui não tem mercado Eu não vou mais pegar essas moedinhas Eu preciso achar alguma coisa para caçar Dinheiro Tá bom parei Que isso hein? Opa Eu ouvi um barulho aqui na água Tem alguma coisa aqui na água Eu ouvi um barulho Eu ouvi um barulho Não estou ficando doido Olha eu estou ficando doido Eu acho que não estou ficando doido não Opa Lelelele um crocodilo passando correndo Vocês estão vendo Olha isso Olha isso Vocês viram esse crocodilo? Opa Olha ele Andando por baixo d'água Será que eu tenho para caçar Esse crocodilo? Mas crocodilos costumam ser muito fortes Opa Ele saiu da água Ele voltou para a água Que isso hein? Você não sabe o que você quer da vida, crocodilo Opa, ele ali, ele ali Eu entrei na água, eu já sei o que eu vou fazer Eu vou atacá-lo, de surpresa Se eu conseguir derrotar esse crocodilo Mesmo sendo um filhote Eu acho que eu vou conseguir me tornar o rei da selva Então vamos lá Opa, ele tá ali Deixa eu entrar na água aqui devagarzinho Opa, opa Opa Toma, 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 toma Toma, crocodilo, mordi, mordi, mordi Ele nem viu O que aconteceu E olhem o que eu consegui Alimento Agora deixa eu me alimentar Eu estava andando aqui E eu quero mostrar uma coisa pra vocês Olhem o que eu encontrei Tem um macaco ninja De ponta cabeça E o pior de tudo é que ele não tá segurando Nenhum galho Ele está literalmente flutuando É, você é realmente ninja Quer aprender? Eu quero Deixa eu falar pra ele que quero Quero Escrever pra ele Mas Mas o que? Você não pode contar Pra ninguém Tá bom, não vou contar pra ninguém Eu não vou contar, né? Vocês vão estar vendo no vídeo Eu sei que você tá gravando É, ele é bom, né? Ele é bom, o que é isso? Como que ele sabe que eu tô gravando? É impossível Se mostrar no vídeo Se mostrar no vídeo o que? Foi avisar Peraí, ele me ameaçou Uma ameaça incompleta Ele falou Se mostrar no vídeo Foi avisar Peraí, o que acontece Se mostrar no vídeo? Mas tá bom, hein? Eu vou aprender as coisas Que ele vai me ensinar E já volto Após muito tempo Esse macaco ninja Me ensinou vários truques Esse macaco ninja Me ensinou vários truques Infelizmente, eu não pude mostrar Porque eu fui ameaçado Porque senão eu ia mostrar Que é isso, hein? E olhem O que ele me ensinou? Olhem isso! Olhem isso! Eu sei andar flutuando Que é isso, hein? Olhem isso! E ele também me ensinou Uma coisa muito importante Que eu vou mostrar pra vocês Olhem também O que ele me ensinou Isso é importante também Que é isso, hein? Eu, quando eu penso Que já vi de tudo Venho o Richard Me mostra Um filhote de leão Dançando Vou acabar ficando doido assim Vocês vão me dizer Que vocês nunca viram Um leão dançando, né? Nunca? Então estão vendo aqui, ó Só no meu canal Que vocês veem essas coisas Um filhote de leão Dançando É, é Eu não sou doido Olha o rebolado desse Olha o rebolado desse macaco Quem é esse macaco? Rebola macaco Caco Tom, 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 tom Nem parece que é um super nidia Ameaçador, não é verdade? Dançando desse jeito Olha, requebrando, olha Minha missão com você acabou Peraí, o que que é isso? Não, não acabou não Esse truque ele não me ensinou O que é isso, hein? E sabe o que isso me lembrou? Que eu estou com fome Quem é isso, hein? Então vamos atrás de Aliberto Lembra que eu falei que estava com fome? Eu saí para caçar E olha o que tem bem ali na frente Olha Tem um cervo ali se alimentando E eu vou de mansinho Capturar ele para se alimentar E eu irei usar os truques Que o ninja caco me ensinou Olha aqui, ó Estou escondido no arco Não, assim eu acho que ele vai me ver até mais fácil E o macaco me ensinou a andar rápido como um vento Pronto, o cervo não me viu Então vamos bem devagarzinho Vamos dar o ataque à surpresa Se eu me alimentar desse cervo Será o suficiente para mim ficar adulto E quando eu ficar adulto Eu irei me tornar o rei da selva E irei me vingar De quem me abandonou Eu vou pegar ele agora Eu vou pegar ele É Não é um cervo normal É a rena do Papai Noel Papai Noel você vai ter que me desculpar Mas eu estou com fome É, não me julguem, hein Não me julguem Não se preocupem Tem bastantes renas do Papai Noel Uma não vai fazer falta, né, Casey? É, é E a toca! Volta aqui, rena Volta aqui Ai, ela me viu Ai, não deve ser a rena de verdade Porque não está voando A rena está correndo Mas olha o que aconteceu Pode correr, rena Pode correr Eu estou aqui sentado Enquanto a rena corre Eu fico aqui sentado Em cima do trenó Ai, eu caí Volta aqui, sua rena Volta aqui Volta aqui Eu não queria esse alimento mesmo Eu estou escondido Aqui nessa árvore E olhem o que tem ali na frente Tem o super rinoceronte E eu vou devagarzinho atrás Opa, deixa eu me esconder Para ele não me ver Opa, opa Ele está vindo nessa direção Será que ele me viu? Eu acho que ele não me viu Eu vou assustar ele Eu vou atacar de surpresa Porra, rinoceronte Eu vou caçar você Será que ele assustou tanto Que fez isso? É Vamos atacar Toma, rinoceronte Toma, rinoceronte Preciso de alimento Preciso de alimento Toma, toma, toma Toma, toma Volta aqui, rinoceronte Eu preciso de alimento Para virar um adulto E vingar das pessoas Das pessoas não Dos animais que me abandonaram Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Tá quase, tá quase Oxi Ele puxou uma carroça do nada Volta aqui Ai, ai, ai Ele puxou uma carroça Um rinoceronte desse Com uma carroça E cada coisa Ele tá quase Mais de uma mordida E já era Já era Consegui Alimento Não, não, não Opa, um elefante Que elefante bonito Nossa, olha isso Que elefante épico Elefante Se um dia eu me tornar o rei Você será privilegiado Porque você é muito bonito E é um mamute Não é nem elefante O nome dele é mamute Então, já volto Após muito tempo Olhem como eu estou Estou com um pouco de alimento ainda Que eu passei mais algumas coisinhas, né E agora eu me tornei O rei da selva Mas agora eu irei encontrar o meu pai e minha mãe E irei mostrar pra eles O quanto eu cresci E o quão forte eu me tornei Porque eles falaram que eu ia ser fraco E nunca seria forte E agora eu irei me tornar rei Da selva No lugar do meu pai Que me expulsou Então, vamos viajar Até chegar No lar do meu pai E da minha mãe Após algum tempo de viagem Eu cheguei E eles me abandonaram aqui É aqui que eles moram Vou mostrar pra eles O quão forte eu fiquei E eu irei tomar o lugar do meu pai Como rei E ali está o meu pai E a minha mãe No mesmo lugar Onde eles me abandonaram Vamos ver se eles me reconhecem Olá, leões Eu vim contar pra vocês Que tem um novo rei da selva E não é você Eu sei que é você, filho Não me chama de filho Vocês me abandonaram Não queríamos te abandonar Como assim não queriam me abandonar? Mas foi necessário Poxa, por que foi necessário? Porque essa era a única maneira Como assim? Essa era a única maneira Pra se tornar o rei da selva Peraí, vocês me abandonaram Para mim crescer sozinho E mais forte? Agora eu entendi tudo Eles não queriam me abandonar Mas foi necessário Para me tornar o verdadeiro rei da selva Porque eu cresci sozinho Consequentemente E cresci mais forte e poderoso Os animais são mais assim, né? Na vida real Não tem como um bebê Sobreviver sozinho Que é isso? Mas no jogo Me tornou mais forte E crescer sozinho Mas vai ser difícil Que é isso? Eu preferia ter um pai e uma mãe Mas teve um final feliz Eu me tornei o rei da selva O meu pai me falou Que passou a coroa para mim E agora eu sou O novo rei da selva Fui de abandonado A rei da selva Ainda bem Ah, se o Rex Acabou com a aberta Assim, vocês sabem Que o vídeo chegou ao fim Então Comentem ideias Para próximos vídeos Comentem o que vocês acharam É, fui Até o próximo vídeo Tchau